Briguei com o homem que amo Que maldita hora Chorei de saudade dEle Saí e procurei por Ele Meu bem não me atendeu Meu Deus, Ele me esqueceu Chorei de saudade dEle Saí e procurei por Ele Meu bem não me atendeu Meu Deus, Ele me esqueceu Quando a noite for chegando Para onde vou Já me acostumei com Ele Com o Seu calor Pelas madrugadas frias Vou sair sozinha O homem que jura que ama As júrias se dão lá na cama Acreditei, a culpa é minha Quando a noite for chegando Para onde vou Já me acostumei Já me acostumei com Ele Com o Seu calor Pelas madrugadas frias Vou sair sozinha O homem que jura que ama As júrias ficam lá na cama Acreditei, a culpa é minha O homem que jura que ama A júrias ficam lá na cama Acreditei, a culpa é minha O homem que jura que ama Abre essa porta E deixa entrar E vamos nós E o amanhã se faz Num sorriso Antes do espelho Descubra o seu paraíso Amor Pegue em seus braços Pois só de você eu preciso Eu vou abrir as asas Da imaginação Sobrevoar essa aventura E te fazer sonhar Vou me perder na onda azul Dessa paixão No mar azul De norte a sul No seu olhar Abre essa porta A emoção vai nos levar Preso nos selos E uma corrente de beijos Espaços mistérios Que a vida lhe põe na cabeça Amor E guarda em segredo A chave dos nossos desejos Eu vou abrir as asas Eu vou abrir as asas Da imaginação Sobrevoar essa aventura E te fazer sonhar Vou me perder na onda azul Dessa paixão No mar azul De norte a sul Do seu olhar Do seu olhar No mar azul De norte a sul Do seu olhar Do seu olhar Todas as vezes Eu, de repente, pergunto Eu sou o seu amor Você foge do assunto Me inventa outro papo e não me responde Sem você perto de mim, meu amor não sou nada Sou pedra perdida no meio da estrada Porque você sai sem dizer pra onde ir É bom acabar de uma vez, mas se chove não molha Meu bem, por favor, vê se não me enrola Se gosta de alguém, já não gosta de mim Hoje eu quero saber de você a verdade Será que eu sou sua felicidade? Ou sou a metade que é mais ruim? Hoje nós somos apenas simples namorados Talvez amanhã quando formos casados Vivendo ao meu lado não vai ser feliz Se você gosta de alguém, me diga agora Mesmo te amando eu posso ir embora Melhor é cortar o mal pela raiz É bom acabar de uma vez, mas se chove não molha Meu bem, por favor, vê se não me enrola Se gosta de alguém, já não gosta de mim Hoje eu quero saber de você a verdade Será que eu sou sua felicidade? Ou sou a metade que é mais ruim? Hoje nós somos apenas simples namorados Talvez amanhã quando formos casados Talvez amanhã quando formos casados Vivendo ao meu lado não vai ser feliz Se você gosta de alguém, me diga agora Mesmo te amando eu posso ir embora Melhor é cortar o mal pela raiz Me entreguei de corpo e alma Mas já fiz de tudo para lhe agradar Já coloquei flores no campo e fiz mil buquês Para lhe ofertar Só faltou buscar estrelas e forrar estradas Pra você passar Mas o gelo do seu coração Meu amor não conseguiu quebrar Porque o puro e verdadeiro amor Você não consegue alcançar Por que você não gosta de mim? Se eu gosto tanto de você Porque você não vive pra mim Enquanto eu vivo pra você Quando você precisava do meu ombro, amigo Pra desabafar No refúgio do meu peito Você fez o leito Para repousar Te fiz ver que ainda existe Um alma triste Novo madrugar No horizonte eu te mostrei a luz Que conduz ao amanhã feliz De repente sem saber porquê Esqueceu tudo o que fiz Por que você não gosta de mim? Se eu gosto tanto de você Por que você não vive pra mim? Enquanto eu vivo pra você Por que você não gosta de mim? Se eu gosto tanto de você Por que você não vive pra mim? Enquanto eu vivo pra você Por que você não gosta de mim? Se eu gosto tanto de você Por que você não vive pra mim? Enquanto eu vivo pra você Isso tudo aconteceu Quando ele apareceu Era férias e tomando sol Na praia eu estava De mansinho ele chegou Com seus olhos me fitou Eu senti que algo diferente Em mim se passava Um minuto nem levou Meu coração quase parou Sim, sim Minha princesa que eu dou Sim, sim Desde que ele chegou Sim, sim Muito feliz eu estou Isso tudo aconteceu Quando ele apareceu Era férias e tomando sol Sim, sim Sim, sim Minha princesa acabou Sim, sim Desde que ele chegou Sim, sim Muito feliz eu estou Sim, sim Sim, sim Desde que ele chegou Desde que ele chegou Sim, sim Sim, sim Muito feliz eu estou Sim, sim Desde que ele chegou Sim, sim Muito feliz eu estou Toda vez que você passa em minha frente O meu coração do peito quer saltar Você tem alguma coisa diferente Que eu sinto Mas não sei como explicar Seu olhar são dois faróis que me iluminam Os meus olhos que descobrem seus segredos Toda vez que a sua mão toca na minha mão Me alucina e me enche de desejo Eu te desejo Eu te desejo sim Eu te desejo Deixa eu te sentir Provar seu beijo Eu te desejo sim Eu te desejo Você faz bem pra mim Eu te desejo Seu olhar são dois faróis que me iluminam Os meus olhos que descobrem Os meus olhos que descobrem seus segredos Provar seu beijos que me iluminam Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Você faz bem pra mim Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Confiei Confiei demais Me entreguei demais Sem pensar em mim Eu te desejo Nesse amor Nesse amor eu apostei Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Dei meu coração Fui até o fim E olha só o que você me fez Saiu da minha vida Saiu da minha vida E nem fez o favor Te avisar E agora arrependido Me pede pra voltar O que você quer mais O que você quer mais de mim Se tudo você já levou Levou meu sonho, minha paz De mim você só judiou O que você quer mais de mim Eu só fiquei com a solidão Motivos pra chorar Tentando aliviar O meu coração Saiu da minha vida E nem fez o favor Te avisar E agora arrependido Me pede pra voltar O que você quer mais de mim Se tudo você já levou Levou meu sonho, minha paz De mim você só judiou O que você quer mais de mim Eu só fiquei com a solidão Motivos pra chorar Tentando aliviar O meu coração Lá, 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 lá. Hoje ainda recordo aqueles dias que eu trazia o seu coração. Se era primavera, não me lembro, só recordo o amor que nos uniu. Tanto amor perdido no momento que meu coração compreendeu. Que o adeus chegou como um lamento, de repente o céu escureceu. O tempo que passou não conseguiu matar o amor que eu insisto em recordar. Não sei que não correu, o que você e eu, num sonho bom, deixamos florescer. Hoje que o inverno está comigo, triste inverno da recordação. Deixo esta saudade no abrigo, que eu fiz dentro do meu coração. Hoje que a distância nos separa E que tanto tempo já passou Quem me olhar triste só repara Que em mim amor não acabou O tempo que eu, num sonho bom, não conseguiu matar o amor que eu insisto em recordar. Eu sei que não correu, porque você e eu, num sonho bom, deixamos florescer. Lá, 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 Quando eu te conheci, meu bem Não acreditei Você era o garoto que eu sonhei Seus olhos lindos sempre Olhando nos meus Olhei pro céu e acreditei Dei graças a Deus por ter enfim Encontrado amor Eu sempre esperei com todo ardor Jamais imaginei, meu bem Te ver algum dia Eu não sabia Que você existia Eu não sabia Que você existia Quando eu te conheci, meu bem Não acreditei Não acreditei Você era o garoto que eu sonhei Seus olhos lindos sempre Olhando nos meus Olhei pro céu e acreditei Dei graças a Deus por ter enfim Encontrado amor Encontrado amor Eu sempre esperei com todo ardor Jamais imaginei Jamais imaginei Jamais imaginei, meu bem Jamais imaginei, meu bem Jamais imaginei, meu bem Te ver algum dia Eu não sabia Eu não sabia Que você existia Eu não sabia Que você existia Eu não sabia Que você era casado Foi por isso Foi por isso que eu telefonei Nos encontramos E você não disse nada Foi minha culpa Também não lhe perguntei Seu telefone Descobri por que você A sua agenda Comigo esqueceu Do outro lado Ouvi uma voz Tão diferente A sua esposa Foi quem me atendeu Alô Alô Desculpa Foi engano Pedi desculpas E logo fui dizendo Eu dei mancada Minha amiga Foi ligação errada Pedi desculpa Pedi desculpas E logo fui dizendo Eu dei mancada Minha amiga Foi ligação errada Eu não sabia Que você era casado Foi por isso Foi por isso que eu telefonei Nos encontramos E você não disse nada Foi minha culpa Também não lhe perguntei Seu telefone Descobri por que você A sua agenda Comigo esqueceu Do outro lado Ouvi uma voz Tão diferente A sua esposa Foi quem me atendeu Alô Alô Desculpa Foi engano Pedi desculpas E logo fui dizendo Eu dei mancada Minha amiga Foi ligação errada Pedi desculpas E logo fui dizendo Eu dei mancada Minha amiga Foi ligação errada Isso tudo aconteceu Quando ele apareceu Era férias E tomando sol Na praia Eu estava De mancinho Ele chegou Com seus olhos Me fitou Eu senti Que algo diferente Em mim se passava Um minuto Nem levou Meu coração Não quase parou Sim, sim Minha tristeza Acabou Sim, sim Desde que ele chegou Sim, sim Muito feliz eu estou Isso tudo aconteceu Quando ele apareceu Era férias Era férias E tomando sol Sim, sim Sim, sim Minha tristeza Minha tristeza Acabou Sim, sim Desde que ele chegou Sim, sim Muito feliz eu estou Oh, sim, sim Esse amor Vai durar muito tempo Que nem sei Oh, sim, sim Desde que ele chegou Oh, sim, sim Muito contente eu estou Oh, sim, sim Desde que ele chegou Oh, sim, sim Muito contente eu estou Vou soltar meu barco neste rio Deixem que me arraste para o mar Seu chamado forte me atraiu Não importa se eu me afogar Peço ao vento pra me dar a mão Saio do meu porto sem saber Luzes brilham no meu coração Tenho muito medo de sofrer Tem na luz o seu olhar O sol e o luar Um brilho feiticeiro Seu amor maior que o mar Eu quero me afogar Me dar de corpo inteiro Água doce pode me levar Pra jogar meu barco neste sal Eu talvez não saiba navegar Se for para o fundo não faz mal Mas estou tão perto de você Perto do seu corpo Seu calor Vou baixar as pernas e viver Neste mar azul do seu amor Tem na luz o seu olhar O sol e o luar Um brilho feiticeiro Seu amor maior que o mar Eu quero me afogar Me dar de corpo inteiro Eu quero me afogar Depois que você surgiu em meu caminho A minha tranquilidade chegou ao fim Você pisou em meu peito Você pisou em meu peito Transformou em meu peito Transformou em tempestade Transformou em tempestade Essa paixão Com seus beidinhos faz um charminho Tão atrevido que até me deixa Fora em minha vida Para tomar uma decisão Você me toca Você me toca Você provoca Meu sentimento Você bagunça Tudo aqui dentro E afronta um robo Em meu coração Pedir que me desse um pouco Do seu carinho Você me toca Você não me disse Sim e nem disse Não Mas continuou Pisando E com um jeitinho Transformou em tempestade Essa paixão Com seu jeitinho Faz um charminho Tão atrevido Que até me deixa Toda inibida Para tomar Uma decisão Você me toca Você provoca Meu sentimento Você bagunça Tudo aqui dentro E afronta um robo Em meu coração E afronta um robo